Olha o blog do Carlinhos aqui na casa do nosso amigo Paul Guedes, poliarte ali, Tom Kleber Detalhe teu corpo, não me surpreende Sou animado, mas lá na frente Não sou mais que um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Bem pequenininho, cantando Pai Pai, né? Fábio Júnior Pra quando chegar a próxima festa A gente já botar isso aí O Carlinhos lá no blog Isso, é empresário Divulgador, né? Não, eu sei Dá pausa aí pra gente fazer esse vídeo